Fala passageiro, tudo bem com você? Aqui o Matheus do canal do Embarque Prioritário e hoje vamos falar sobre o novo programa que acabou de sair, o novo programa de pontos do Banco Inter. Loop é o nome do novo programa de pontos do Banco Inter. Banco Inter é um grande banco virtual brasileiro. Até agora só dava cashback, então você gastava no seu cartão de crédito e a única possibilidade que você tinha era ganhar cashback. Mas a partir de agora você consegue também ganhar pontos e utilizar de certa forma em alguns parceiros. Vamos ver agora como são os detalhes desse novo programa. E se você já me conhece, já deixa aquele joinha na confiança. Calma, se você não me conhece, espero ao final do vídeo. Te trouxe algum conhecimento novo, te agregou algum conhecimento. Então, beleza, joinha e inscrição no canal que vai me ajudar bastante. Vamos agora, vou compartilhar minha tela e vamos ver todos os detalhes do Loop. Ok, estou aqui na página do Banco Inter, Inter Loop, tudo sobre o novo programa de pontos. Como você pode ver, acabou de sair, né? 29 de maio do mês passado. Então, vamos aqui embaixo ver como funciona. Vocês têm benefícios e vocês podem escolher como utilizar esses pontos. No final do vídeo eu vou fazer meu comentário para ver se vale ou não vale a pena em relação a outros tipos de programas de fidelidade. Bom, uma vantagem que eu já vou antecipar para vocês é que vocês podem escolher como utilizar esses pontos. Você continuar com o cashback ou utilizar de outras formas. A primeira coisa que eu vou falar é quando vocês vão ganhar pontos. Após o fechamento da sua fatura, se você pagar o valor total da sua fatura, não pode ser parcelado, o valor total. E após 10 dias úteis, os pontos vão cair na sua conta. Outra parte importante é quem tem os cartões gold, platinum, black e com também, então também pessoa jurídica, pessoa jurídica pode acumular pontos. Vão acumular como? Somente se vocês têm o débito automático da fatura ativa. Então, se vocês pagam a conta através de boleto, por exemplo, em outros bancos, ou não tem o débito automático ativo, nesse caso não acumula pontos, que eu acho uma parte chata, né? Mas, tudo bem, tudo bem. Essa é uma das regrinhas do Banco Inter. Então, se vocês quiserem acumular pontos, ativem o débito automático nos seus cartões de crédito. Como começar a acumular pontos? Se vocês não fazem nenhuma ação, vocês vão continuar acumulando o cashback do Banco Inter. Se vocês querem aderir ao programa do Loop, então, primeiro, vocês têm que ter o aplicativo baixado no seu celular, que eu acho que todo mundo tem, porque é uma coisa básica dos bancos virtuais. Baixar o super app, então, clicar na opção programa de pontos, que vocês vão achar dentro do aplicativo, aceitar termos e condições e entrar no programa de recompensa. Ponto. Daqui pra frente, quando vocês pagam a fatura, com as regrinhas que eu falei antes, vocês vão começar a acumular os pontinhos. Agora, vamos para uma parte importante. Quantos pontos eu vou acumular, Matheus, nesse programa do Banco Inter? Perfeito. Depende, como em outros bancos, depende do tipo de cartão que vocês têm. Também, como funcionava antes, o cashback era diferente, dependendo do tipo de cartão de crédito que vocês têm no Banco Inter. Então, vamos lá. Quem tem o Mastercard Gold vai acumular um ponto a cada R$10 gasto no crédito. Então, nesse caso, uma diferença é como funcionava mais ou menos no cartão do Pão de Açúcar, que era por real gasto, não por dólar gasto, como é geralmente no 95% dos cartões de crédito brasileiros. Então, um ponto que vocês acumulam a cada R$10 gasto no crédito. Preste atenção, não no débito, no crédito. Platinum ganha um ponto a cada R$5. O Black ganha um ponto a cada R$2,5 gasto no crédito. O Win, que é o nível do Black do Banco Inter, porque tem investimentos superiores a R$250 mil no Banco Inter, então tem que ter bastante investimentos. Então, é um nível um pouco mais avançado do Black. Então, vocês ganham um ponto a cada R$2 no crédito. E o Mastercard para as empresas, então para a pessoa jurídica, ganha um ponto a cada R$10 no crédito. Vou fazer aqui uma continha básica, comparando, por exemplo, com o cartão de crédito que eu gosto bastante, da C6 Bank, o Mastercard Black. Aliás, se vocês querem saber, se vocês quiserem saber mais sobre esse cartão, vou deixar uma card aqui, peraí, aqui em cima, nesse lado aqui, nesse ladinho aqui, aqui em cima, vai aparecer uma card para você conhecer mais o cartão de crédito da C6 Bank. Vamos fazer algumas continhas. O cartão ganha 2,5 pontos a cada dólar gasto. Então, por exemplo, vamos supor um exemplo aqui. Eu gasto R$1.000 no cartão da C6 Bank, ganho 2,5 pontos, dividido por, vamos supor, o dólar a R$5, então ganho 500 pontos. Então, gasto R$1.000 no cartão de crédito da C6 Bank, e ganho 500 pontos. Se eu tiver, por exemplo, como eu tenho Mastercard Black do Banco Inter, deixa eu ver aqui, cadê a calculadora? Perfeito. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Então, Banco Inter, Mastercard Black, 1 ponto a cada 2,5 no crédito. Então, se eu gasto R$1.000, isso é fácil, dividido por 2,5, eu ganho 400 pontos no Banco Inter. Então, um pouquinho menos. Então, como se o Mastercard Black do Banco Inter ganhasse, mais ou menos 2,5 pontos, 2,4 pontos a cada dólar gasto. Que é uma boa pontuação. É uma boa pontuação relativa ao Mastercard Black, porque tem muitos Black que ganham 2 pontos a cada dólar gasto. Então, vamos falar com uma pontuação relativamente boa. Vamos lá com mais detalhes. E o que eu posso fazer, então, com esses pontos da Loop? Bom, você pode fazer algumas coisas. Primeiro, parceiros aéreos, que é aquilo que a gente gosta de viajar. Nesse momento, o Loop, o Banco Inter, somente tem parceria com TudoAzul. Que é, esse achei, um dos pontos negativos, porque não tem muitas opções. Então, não tem nenhuma opção, só tem a opção TudoAzul, né? Então, comparado a outros programas, por exemplo, o Liberlo, que tem parceria com TudoAzul, Mais, Latam, TAP, e um monte de outros parceiros no exterior. Nesse momento, só tem TudoAzul. Mas, eu acredito que se esse programa vai dar bom, então o Banco Inter pode ser que tenha, no futuro, outros parceiros aéreos. Desconto na fatura. Então, você troca os pontos para ter um desconto na fatura do mês. E, geralmente, isso nunca é uma coisa boa. Por quê? Porque você não tem um benefício, uma otimização dos seus pontos, geralmente, utilizando esse tipo de desconto. Mesma coisa em Cashback, por exemplo, ou utilização no Inter Shopping. Então, utilizando esses pontos para comprar produtos na loja do Banco Inter. Não vale a pena, mas tem pessoas que gostam desse tipo de troca. Então, Cashback Extra no Inter Shopping. Investimentos. Investimentos, você pode utilizar os pontos para obter um investimento. Então, aumentar o seu dinheiro utilizando investimento via Meu Porquinho, que é um tipo de, como se fosse uma caixinha de investimento dentro do Banco Inter. E, a última coisa, que é aquilo que já vocês conseguem fazer agora, que é o Cashback na conta. Então, troca os pontos para ter meu Cashback. Os detalhes, então, desse tipo de parcerias. Perfeito. Primeiro, desconto na fatura. A cada 200 pontos, você consegue... A cada 200 pontos, não. Desculpe. A partir de 200 pontos, você consegue receber desconto na fatura. Então, começa a acumular. Chega a 200 pontos. Nesse momento, vocês conseguem abater algum valor na sua fatura do mês. Próximo é o Cashback na conta corrente. Aquilo que a gente já sabe, continua sendo feito, mas através do loop, dos pontos. Então, sempre a partir de 200 pontos, 200 pontos na conta, vocês podem converter esses pontos em Cashback na sua conta corrente. Cashback extra no InterShop. Outra possibilidade é você aumentar o seu dinheiro de volta quando vocês compram produto dentro do InterShop. Então, eu compro, por exemplo, uma geladeira no InterShop. Muitas vezes eu tenho 2%, 3%, 4%, 5% de Cashback sobre essa conta. Nesse caso, vocês podem utilizar a partir sempre de 200 pontos. Trocar isso para aumentar um pouco o seu Cashback na compra desse produto. Penúltimo ponto é o TudoAzul. Então, a partir de 5 mil pontos acumulados no programa loop, vocês podem trocar isso por milhas TudoAzul. Nesse caso, o fator de conversão é um a um. Então, se vocês mandam 5 mil pontos loop para TudoAzul, na sua conta TudoAzul, vocês vão ter os 5 mil pontos do programa de fidelidade TudoAzul. E se você não sabe o que fazer com esses pontos, vocês podem colocar isso nesse investimento Meu Porquinho. Então, nesse caso, vocês deixam ele rendendo até você decidir o que fazer com esses pontos. A partir sempre de 5 mil pontos, colocam nessa caixinha Meu Porquinho e você vai rendendo pontinhos ao longo do tempo. Uma coisa que achei interessante é a validade dos pontos. Então, os pontos não vão expirar, não vão expirar nunca, mas vocês têm que prestar atenção que vocês precisam gerar pontos com continuidade dentro do programa. Então, se vocês ficam 6 meses sem gerar pontos, sem gerar pontos, puff, seu saldo expira. Vocês têm 100 mil pontos lá e por 6 meses vocês não gastam nada na fatura, puff, seus pontos vão evaporar, explodir. TudoBem, então a coisa é vantagem, nunca expira, mas vocês têm que, com continuidade, acumular pontos utilizando o cartão de crédito do Banco Inter. Então, por enquanto, são essas as novidades do Programa de Fidelidade Loop. O que eu achei? Achei, hum, é um começo. Vamos falar assim, é um começo de um novo programa. Se vocês já estão acostumados com o cashback e você utiliza com frequência o Banco Inter, não vai mudar muita coisa. Se vocês estão pensando qual conta abrir para acumular pontos em um cartão de crédito, por exemplo, eu prefiro o AssisBank, porque acumulando no AssisBank, eu posso depois mandar, por exemplo, pontos na Livelo. Que, para mim, é ainda o melhor programa de Fidelidade. O Banco Inter, a vantagem é que os seus pontos não vencem, não expiram. Então, essa pode ser uma grande vantagem, mas ainda os parceiros são poucos, não tem informações completas se vai ser uma grande vantagem ou não. O número de pontos acumulados, dependendo do seu cartão de crédito, por enquanto, é ok. Mas, nesse momento, pelo meu perfil, eu não vou decidir acumular todas as minhas despesas no Banco Inter. Tudo bem, mas, cada um de vocês, aliás, se vocês têm algum comentário, se vocês acham que vale a pena, que não vale a pena, deixa o comentário aqui embaixo. E, como você chegou no final do vídeo, te acrescentou alguma coisa, algum conhecimento novo, deixa aquele joinha se você não deu ainda. E se inscreva no canal, se você não for inscrito. Até a próxima, tchau e bora pra frente.